A rouba do boi pode chegar aos R$ 350,00 em novembro. Quem fala sobre isso é o Vlamir Brandalize. Você também pode acompanhar com ele o mercado suíno e o do frango. Mas eu quero te convidar a acompanhar o Paracatu Rural pela TV Milagro na antena parabólica, canal 348. Todos os dias às 10h30 da manhã a gente tem uma edição inédita para você e também tem as reprises. Canal 348 na sua antena parabólica. Mercado Agrícola Passando seis dos 19 dias úteis desse mês de novembro, as exportações de carnes apresentam resultados que podem ser considerados excepcionais. Carne de frango corresponde a quase metade do total exportado há um ano. O volume das carnes bovina e de frango representam perto de 40% do total de novembro de 2023. O resultado que mais chama a atenção é o da carne de frango que pela média diária embarcada registrou aumento anual superior a 63%. Porém ainda que alcancem expansão correspondente a menos da metade desse índice, pouco mais de 30%, as carnes suína e bovina também registram aumento expressivo. A combinação volume e preço redundou em resultados ainda mais expressivos na receita cambial. Pela média diária, houve aumento de 87% para a carne de frango, de 44% para a carne suína e de praticamente 29% para a carne bovina, conforme as informações do portal Suicide. O desempenho das carnes nas exportações abriu esse mês de novembro novamente com excelente desempenho. Pela primeira vez, os principais produtos, boi, frango e suíno, faturaram mais na parcial de novembro que o complexo soja. E o Vlamir Brandalize faz um balanço desses números e projeta a rouba do boi na casa de R$ 350,00 para as semanas seguintes. Com relação ao nosso mercado das carnes, como é que está o nosso mercado das carnes nesse momento? O mercado das carnes segue com o boi aquecido, né? O boi está dentro do melhor momento do ano, já girando acima de R$ 330,00, R$ 340,00, arroba. Mercado firme e fôlego ainda para tentar atascar o R$ 350,00. Tem apostas dos R$ 350,00 nos próximos dias. Esse é o mercado do boi ao pecuarista, né? Vamos lá, com relação ao mercado da carne, temos aí os dados da SESEC mostrando o boi. Também já começou novembro com o pé no acelerador, né? Novembro com seis dias úteis, 73,5 mil toneladas embarcadas. O boi está embarcando mais de 12 mil toneladas diárias aí na exportação. Então isso é um bom sinal, né? Porque o ano passado todo, o mês de novembro, foram 188 mil toneladas. Isso deu pouco mais de 9 mil toneladas dia. Hoje estamos aí perto de 12,5 mil toneladas dia de embarque aí nesse mês de novembro. Está cargando o recorde histórico, né? Com relação ao acumulado ano, 2 milhões e 190,2 mil toneladas de carne bovina embarcada. Sendo que o ano passado era 1 milhão e 609,6 no mesmo período. É recorde histórico. O boi faturou 354,6 milhões de dólares em divisas em seis dias úteis, em cima de 73,5 mil toneladas embarcadas. Segue forte aí, vai batendo o recorde em cima de recorde. Com relação ao frango, também é recorde. Frango nos primeiros seis dias úteis, 174,3 mil toneladas embarcadas. Já está na metade do que embarcou no mês todo do ano passado. De novembro, 356,3 mil toneladas foi o embarque total de novembro do ano passado. O acumulado do frango deste janeiro até agora, 4,276,5 mil toneladas. Frente a pouco mais de 4,6 milhões de toneladas no mesmo período do ano passado. Frango forte na exportação, recorde em cima de recorde também. No acumulado deste mês aí, em seis dias úteis, o frango faturou 333,6 milhões de dólares. E o suíno? O suíno também forte na exportação. É recorde em cima de recorde no setor da carne. Suíno em seis dias úteis, 35,6 mil toneladas embarcadas. O mês de novembro todo do ano passado foram 91,1 mil toneladas. No ritmo que está indo, o suíno, novamente em novembro, pode passar de 110 mil toneladas embarcadas. Aposta onde que passe de 120 mil toneladas de carne suína embarcada neste mês de novembro. No acumulado de janeiro até agora, já está com 1,1 milhão e 1,4 milhão de toneladas embarcadas. Frente a pouco mais de 900 mil toneladas embarcadas no mesmo período do ano passado. Suíno também faturou bem aí nos primeiros dias de novembro, 90 milhões de dólares. Setor da carne, boi, frango e suínos, acumulando 778,2 milhões de dólares nesses primeiros seis dias úteis. Dos poucas vezes aí que, desde o começo do ano, é a primeira vez que, nos primeiros dias do mês, o setor da carne todo conseguiu faturar mais que o complexo soja, né? Porque hoje, o complexo carne, 778,2 milhões de dólares, enquanto o setor da complexo soja, 737,7 milhões de dólares. Sendo que o setor da carne, 4,5 bilhões de reais e o setor da soja, 4,3 bilhões de reais. Isso é uma disputa boa, né? Uma disputa boa do setor exportador, trazendo divisa. São bilhões e bilhões de reais ou dólares que estão entrando. Então, se a gente acumular aí o setor da carne, 4,5 bilhões de reais. Setor da soja, 4,3 bilhões, são 8,8 bilhões de reais entre soja e carnes. Somando mais 2 bilhões do setor do milho, nós vamos para 10,8 bilhões de reais em divisas nesses primeiros seis dias úteis do mês de novembro. Olha aí, quase 2 bilhões de reais por dia no setor da soja, milho e carnes. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo site Paracatogural ou ainda para você que nos acompanha nas plataformas de áudio, no Quai. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho, para a gente poder crescer ainda mais, nós temos projetos aí de crescimento, então você pode fazer um PIX para o 38991810123. Essa é a chave PIX do Paracatogural, 38991810123. Qualquer valor, não precisa ser todo mês, mas se você puder, vai ser de grande ajuda. Assim você vai contribuir com o nosso trabalho e a gente vai conseguir investir ainda mais e trazer muito mais informações para você. Nós temos vários projetos aí e que com a sua ajuda a gente vai conseguir realizar. Muito obrigado, hein? Deus te abençoe. Não importa o que você vai enfrentar nesta semana, você não vai enfrentar tudo isso sozinho. Deus está com você, Ele está em você e Ele é por você. Na Bíblia, Filipenses 2, 13 diz assim, Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. A palavra agindo, no original grego, é energos, de onde vem a palavra energia. Deus é o condutor de energia em sua vida. Você não está apenas seguindo com força de vontade. Deus diz que Ele te dará a força que você precisa, não importa o que você está enfrentando. Ele não está apenas em você, Ele está com você. A Bíblia diz assim, Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. João 14, 18 e 20. Isso é uma promessa e tanto. A Bíblia diz que Jesus Cristo está em você. A Bíblia diz também que você está escondido com Cristo em Deus. E a Bíblia diz que você está selado com o Espírito Santo. Isso significa que para o diabo chegar até você, ele terá que passar pela trindade. Essa é uma proteção muito boa, né? Deus não está apenas com você e em você. Deus também é por você. Romanos 8, 31 diz, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando um pastor lidera as ovelhas, há sempre cães de guarda atrás, mordendo-as levemente para mantê-las se movendo na direção certa. A Bíblia diz que os cães de guarda na sua vida são a bondade e a misericórdia de Deus. Deus te dá o que você não merece. Isso é graça. E Ele não te dá o que você merece. Isso é misericórdia. Você já sentiu Deus sorrindo para você? Se não, você não conhece Deus de verdade. Algumas pessoas pensam que Deus é como um pai zangado, que está bravo com elas o tempo todo. Não, não. Deus é por você. Se você quer ser feliz, você precisa se levantar todas as manhãs e dizer assim, Deus, obrigado porque você estará comigo hoje. Você estará em mim hoje. Obrigado porque você será por mim hoje. Isso não é uma ótima notícia? Se Deus está com você, Deus está em você, Deus é por você. Então, por que você está triste, deprimido? Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear, no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL